Menores taxas de infecção na Europa, Portugal reabre escolas e vários negócios, assim como a Itália, que começa a voltar à normalidade. E a Organização Mundial da Saúde se reúne virtualmente, tendo a pandemia do coronavírus como o tema principal. Na abertura do encontro da Assembleia Mundial de Saúde da OMS, realizada de forma remota, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu uma revisão da resposta global à pandemia de coronavírus pela OMS e defendeu os protocolos chineses contra a pandemia. A Assembleia é o principal órgão de decisão da OMS e é dedicada ao fortalecimento da coordenação global contra a pandemia, que já infectou quase 5 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 315 mil vítimas fatais. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que uma nova onda de infecções pode aparecer. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu uma OMS forte para lidar com a Covid-19, pois ela é quem tem experiência científica e conhecimento para isso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a OMS é insubstituível e que o órgão precisa de mais recursos para apoiar os países em desenvolvimento. Hoje, os italianos voltaram a abrir suas lojas e restaurantes para saborear um dos principais hábitos do país, tomar um cappuccino e comer um croissant na mesa de seu bar favorito local. Porém, mantendo distância de outros clientes, depois que o governo diminuiu as restrições de bloqueio por causa do coronavírus. Após as 10 semanas de portas fechadas, as lojas, cabeleireiros e restaurantes puderam voltar a funcionar, enquanto o país acelera nos esforços para se recuperar da crise de coronavírus, que deixou quase 32 mil vítimas fatais no país. Com uma das menores taxas de infecção entre países da Europa, com pouco mais de 29 mil casos, Portugal reabriu hoje as escolas para alunos dos últimos dois anos do ensino médio, que fizeram filas para medir a temperatura antes de entrarem para as aulas. Além do álcool gel para limpeza sobre as carteiras e de funcionários com máscaras e luvas de proteção, as classes têm nova configuração, com uma fileira de alunos separada por cadeiras vazias. O país já reabriu restaurantes, pequenas lojas, museus, escolas e jardins de infância.